E aí pessoal, beleza? Mais um episódio número 29 da Carteira do Milhão, onde iremos investir 2 mil reais na Bolsa de Valores E vamos relembrá-los que este vídeo não é uma recomendação de investimento, então vamos agora para as notícias Então a notícia é que a Bovespa teve queda, gente, então tivemos queda aqui, ontem também teve uma queda de quase uns 2% Hoje de manhã quando eu estava acompanhando o mercado europeu, o mercado asiático estava positivo, eu falei, nossa, eu acho que perdi a oportunidade Mas, assim, lá para umas 10, 11 horas começou a cair de novo, aí eu fiquei animado para aproveitar as oportunidades Então vamos aqui para a notícia que diz o seguinte, temor global por causa das eleições e risco referente à recessão americana Então vocês podem ver, os Estados Unidos, o cenário favorável ao aumento de juros Você sabe que eles subiram, né, os juros, né, então por causa das incertezas, né, então parece que o pessoal está prevendo uma recessão Então isso está meio que derrubando aqui as bolsas, não só aqui brasileira, mas também bolsa mundial, tá Fora que também, esse final de semana nós teremos também a partir das eleições Então, muita coisa assim vai, essa semana assim vai ser bem turbulenta, né, com altos e baixos Talvez acho que mais quedas do que altas Então, o cenário ideal para você comprar boas empresas a preços descontados, ok? Então, depois vocês dêem uma olhada aqui na notícia Vamos mostrar como é que está a nossa carteira do milhão, né, então deixa eu dar uma atualizada Então a carteira, ele está positivo 3,65%, né, ou seja, lucro de R$ 914,90, né Mas, apenas lembrando que o nosso foco não é no patrimônio, né, é, 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 é Mas aqui o foco é mais nos dividendos, ou seja, proventos, né, então Esse aqui é mais ou menos a partir de proventos, tá Por enquanto, que vão vir e que já recebi O de setembro, acho que vai entrar no final desse mês Que vai ser do Banco do Brasil, da AES e do Santander, ok? Isso eu vou fazer no mês que vem Aí vocês vão estar se perguntando Ó, se o mês não virou, por que você está gravando o vídeo? É porque tivemos, assim, uma queda boa, né, desde a semana passada Então eu acredito que é uma ótima oportunidade para fazer novos aportes Inclusive vou gastar aqui a minha reserva de oportunidade, né, de R$ 2.000 Então, conforme a capa já denuncia Então vamos aqui para a site do Status Invest A primeira empresa vai ser a TPL4 No setor de transmissão de energia, né, uma empresa do BEST Conforme o pessoal lá do AGF fala, né Ou do jeito básico de investir Então ele está na parte de energia, setor de transmissão Então eu vi que, assim, teve uma queda, assim, legal Né Então, ó Quando está abaixo dos R$ 24,00 eu estou comprando, gente Então Está, assim, numa cotação até que interessante É uma empresa que tem bons indicadores Ok Né Bom histórico de dividendos, preço sobre lucro E fora, assim, né, tipo Dívida equilibrada, crescimento ROE, margem líquida, né Então É uma empresa, assim, perfeita Ainda mais setor de transmissão, cara Que é um dos setores até que Bem seguros e que paga bons dividendos, né Se bem que 2022 eles não têm pago o dividendo Mas eu acredito que talvez Até o final do ano eles Essa empresa vai estar Pagando um dividendo, ok Então vamos aqui A cotação vai ser R$ 23,10 Então deixa eu abrir aqui a minha calculadora Espera um pouco, deixa eu abrir aqui a habilidade calculadora Né, então é o seguinte Vai ser R$ 500,00 R$ 500,00 dividido por R$ 23,10 Vai dar R$ 21,00 Vai ser R$ 22,00 ações da TRPL Então vamos aqui para o site dos meus dividendos Deixou Nova ordem TRPL 4 Vai ser R$ 22,00 ações Preço unitário R$ 21,10 Não, não, é R$ 23,10 Oh meu Deus R$ 23,10, ok Então compramos 22 ações Preço de R$ 508,00 A próxima empresa vai ser No setor de energia também Mas focado na geração Então recentemente Oh caramba Abre aqui pô AS 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 Brasil Vocês sabem que recentemente a empresa ele fez uma capitalização Né A R$ 9,61 Eu participei né Dessa capitalização Dessa subscrição né Da AS Brasil A 1,61 E caiu Então me dei mal Mas tá bom gente Hoje cai até R$ 9,55 Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Caiu até R$ 9,46 Cara Né Mas é uma empresa assim Que De crescimento Né Que paga pelo menos Dividendos constante E que atualmente ele tá focado mais no crescimento Né Então eles estão Focados em Empresas Em focar em matriz energética Para a energia eólica Né Então eles estão investindo bastante Mas eu acredito que os resultados Vocês vão começar A receber a partir de Um ano que vem Ou daqui a dois, três anos Vocês vão começar a ver Resultado né Então é uma empresa assim Que eu tô aportando Então vamos aqui para a calculadora Que vai ser R$ 500 Dividido por R$ 9,57 Que vai dar 52 ações da AES Brasil Então vamos aqui No site dos meus dividendos AES B3 É 52 ações Preço unitário R$ 9,57 Ou seja Mais barato do que a própria subscrição Né Então salvei Agora a próxima empresa vai ser No setor bancário Que é o Santander Que paga um bom dividend yield Hoje assim o setor bancário assim Caiu bastante Banco do Brasil também caiu bastante Itaú, Bradesco Né Então Eu tô aproveitando Pra aportar mais em Santander Né Que é um ótimo banco Paga bom dividend yield Né Tá no setor best De banco Então vou aportar aqui Dividido por R$ 14,30 Vai dar em torno de 35 ações da Santander Então vamos aqui para o site dos meus dividendos Samb3 35 ações 35 ações Preço unitário R$ 14,30 Então pra mim assim Próximo dos 14 eu tô comprando Gente Né Então Fizemos novo aporte Agora o próximo que eu também tô aportando É no setor de Não tá no best Né Mas Eu tô aportando Que É setor de Celulose Vai ser A Klabin Gente É Uma empresa que o Barce tem Bastante E Teve uma live que ele comentava Né Que Klabin Abaixo dos R$ 4 Tá barato Então Eu acredito que tá pagando assim É Um dividende assim Acima né Do mínimo esperado Que é o de 6% Então vamos pegar aqui 500 reais Dividido por 3,61 Ó A gente tá conseguindo Finalmente a gente consegue comprar um lote E um pequeno fracionado Entendeu Então Eu vou pegar aqui 138 Vou comprar 139 ações Da Klabin Então Nova Ordem Klbn 4 139 ações Preço unitário 3,61 3 e 61 Salvar Fechar E vamos fechar aqui a minha calculadora E vamos dar uma atualizada Né Então as operações estão todas aqui salvas Klabin Santander OS E Isacetep Então vamos atualizar Vai dar uns 27 Então aportamos mais 2 mil reais Aqui na nossa carteira do milhão Vamos mostrar como é que tá agora A nossa pizza Né Então tá Setor de transmissão AS Banco É Se bem que saneamento eu não tenho investido muito Mas Sanepar também tá num preço interessante Gente Mas Não sei Setor de saneamento eu não tenho investido muito Mas Sanepar Pelos indicadores Ele tá Tá barato Gente Banco do Brasil Subiu bastante Então não tô aportando Eu acredito que talvez caixa Seguridade tá num preço Caiu bastante Então talvez Eu compraria caixa Seguridade Talvez próximo dos 7 Ou abaixo dos 8 Ou abaixo dos 8 reais Eu acredito que talvez Vale a pena aportar Sanepar Aportar preço interessante Que mais que eu ia comentar Copel 3 Eu Com Eu Com Eu Eu iria entrar sim Abaixo dos 6 reais Hoje Copel acho que fechou a 6 reais e 15 centavos Né Então tô de olho na Copel E na caixa Seguridade Né Então se eles Chegarem próximo do Do preço Assim que eu tô Olhando No caso da caixa Seguridade Se ele tiver Abaixo dos 8 Talvez eu comece a aportar Copel abaixo dos 6 Copel 3 Abaixo dos 6 reais Talvez eu comece a aportar Ok Banco do Brasil Seguridade Tá 28 Atualmente Eu Talvez eu começaria a aportar Próximo Abaixo dos Próximo dos 24 reais Entendeu Né Então É basicamente isso Então Quando virar o mês Eu vou fazer A O aporte Né De mil reais Né O aporte mensal Lembrando que Esse aporte de hoje É Da Minha reserva de oportunidade Ok Só pra vocês Saberem Beleza Portifólio Esse aqui Se vocês querem Dar uma olhada Esse aqui É o meu portifólio Atualmente Tá Qualquer coisa Vocês podem Dar uma pausada Aparece 17 Empresas Mas não é 17 Tá Por que Sanepar Eu tinha comprado 3 e 4 Então Seriam 16 Empresas Teoricamente 16 Desses 16 Ó Tem Clubin 3 E Clubin 4 Então na verdade Seriam 15 Empresas 15 Mas também tem que Considerar o seguinte Tem Tiet Mas na verdade Você sabe que Tiet Converteu Pra SB Né Então na verdade Serão 14 Empresas Entendeu E que mais Que eu comentar 14 Empresas Sadepart Et Clubin BBS E Tá Tá Então Eu tenho No total Aparece 17 Aqui Ativos Mas na verdade Em Empresas São 14 Empresas Eu acredito Que Tá numa Concentração Até que Interessante Beleza Então Acho que é isso Espero que vocês Gostem desse vídeo E aguardem Os próximos Episódios Que eu farei No mês que vem No mês de outubro Ok Então é isso Gente Valeu